Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem do Ninjak, o mercenário púrpura da Valiant Comics. O Ninjak surgiu na revista Bloodshot Vol. 1, nº 6, de 1993, mas sua história de origem só seria contada na revista Ninjak Vol. 1, nº 00, de 1994, e reformulada em Ninjak nº 0, de 2015. A história do Ninjak começa meses antes de seu nascimento, quando em uma festa da alta sociedade, o milionário Lord Colin Braxland estava prestes a ser assassinado por um mercenário que se infiltrou na festa como um garçom. Felizmente, o magnata logo foi salvo pelo agente secreto Jonathan King, que atacou com extrema fúria e brutalidade o inimigo. Depois disso, o Sr. King conheceu Margaret, a esposa do Lord Colin, e logo desenvolveu com ela um intenso relacionamento amoroso, descobrindo rapidamente que ela estava grávida de seu antigo marido. Nessa forma, com o nascimento da criança, uma turbulência foi gerada em seu relacionamento, até porque Margaret decidiu colocar em seu filho o nome de seu pai biológico, o Lord Colin, como forma de homenageá-lo. Ainda assim, o agente secreto Jonathan King decidiu assumir a paternidade, e a partir daquele dia, o bebê passaria a ser chamado Colin King. Continuando a realizar diversas missões pelo mundo, o agente Jonathan King chegou até mesmo a ir ao Japão, para conseguir investigar uma série de experimentos que estavam sendo realizados pelos laboratórios Musashi, nome de fachada que estava sendo utilizado pelo projeto Rising Spirit, uma fundação que foi responsável por transformar o agente Raymond Garrison no poderoso Bloodshot. Se infiltrando na instalação, o agente King descobriu que lá estavam sendo realizados experimentos até mesmo com crianças japonesas, que tinham mais ou menos a idade de seu filho Colin. Porém, sua investigação logo foi interrompida quando o agente foi encurralado em uma emboscada pelo líder daquela organização chamado Haideyoshi Gaiwatsu, que conseguiu imobilizá-lo ao lado de um grupo de ninjas. Mas seu filho Colin, felizmente, seguiria as suas pistas e encontraria o paradeiro de seu pai, mas infelizmente, ele não conseguiria fazer nada, e logo, pai e filho se tornaram reféns do inimigo. Ainda que indefeso, Jonathan sabia que tinha que proteger o seu filho, e assim, desarmado, ele decide ganhar tempo, atacando um dos ninjas, e sendo por conta disso, brutalmente assassinado. Fugindo daquele lugar, Colin foi perseguido, mas logo foi salvo por uma amiga de seu pai, que decidiu levá-lo para um templo. Lá, o nosso personagem foi treinado por um mestre todos os dias e noites por anos, aprendendo nesse tempo diversas artes marciais, tornando-se um verdadeiro especialista em diversas formas de luta, e em kendo, a arte de luta com katanas. Além de agora aprender a usar shurikens, arco e flecha, nunchakos e diversas outras armas, transformando-se em um poderoso ninja, o Ninjak. Se tornando agora um mercenário e também um combatente das forças do mal, o Ninjak entraria em combate contra grandes ameaças, como por exemplo, o Dr. Silk, líder da corporação Webnet, e também o poderoso supervilão e nefasto Master Dark, mas nenhum desses se comparou na vez em que ele enfrentou o Cavaleiro Branco, o poderoso Bloodshot. Atacando o soldado com brutalidade com a sua espada, Ninjak ficou espantado ao ver que seu oponente havia sobrevivido ao seu golpe e que estava se regenerando com uma intensa velocidade. Depois, Bloodshot revelou que estava em busca de deter um exército paramilitar e dois terroristas Harbingers, nome dado aos seres nascidos com tendência a terem superabilidades do universo Valiant, chamados também de Psyônicos, e estes estavam realizando ataques terroristas em aviões, ouvindo as suas motivações, Ninjak decide ajudá-lo e juntos, os dois enfrentam seus poderosos inimigos. De repente, Bloodshot é feito de refém pelos vilões, mas o nosso herói não se intimidou e atravessou com a sua espada o corpo do Cavaleiro Branco, conseguindo, por consequência, atravessar e matar o líder daquele exército. Em seguida, ele também explodiu o helicóptero dos Harbingers, conseguindo derrotá-los e revelando que havia colocado bombas. E assim, os dois combatentes do crime conseguiram salvar o dia. Mas esse não foi o único herói com que Ninjak entrou em combate, pois o herói também lutaria contra a poderosa arma viva, o guerreiro Axel Manowar. Felizmente, Ninjak logo revelou que não era um inimigo do poderoso herói metálico, e juntos, eles conseguiram lutar contra um poderoso exército de inimigos. Entretanto, o universo da Valens sofreu um reboot quando a empresa foi comprada pela desenvolvedora de jogos, Acklen. Dessa forma, Ninjak foi reintroduzido como um estudante do ensino médio chamado Danny Mitchum, que possuía a habilidade de se transformar em um ninja que era o seu personagem favorito dos quadrinhos. Dessa forma, Danny Mitchum decidiria fazer o bem e criaria um traje heróico para se tornar um super-herói, o Ninjak. Nessa nova linha temporal, Colin King ainda chegaria a existir, sendo somente um agente especial. Mas em 2012, a Valente Comics sofreu um novo reboot, e assim, essa versão também foi alterada. Nessa nova versão, Colin King seria reintroduzido como sendo o poderoso Ninjak, um jovem bilionário filho de dois agentes especiais, que cresceria e se tornaria um espião na corporação MI6 e nas horas vagas, um mercenário profissional. Na organização, ele conheceu o agente Angela Alcott, que logo, se tornou seu grande interesse amoroso. Porém, sua vida mudou drasticamente quando sua amada foi assassinada diante de seus olhos. Por conta desse ato, ele jurou vingança, e a partir daquele dia, decidiu se isolar do mundo, buscando aprimorar as suas habilidades, iniciando um rigoroso treinamento com o mestre e aprendendo diversas técnicas de combate corpo a corpo e com espadas. Além de agora, também descobriram um pouco mais sobre como manipular a arte dos ninjutsus. Quando seu treinamento se encerrou, Colin King havia se transformado em um dos maiores agentes em campo da MI6, o poderoso Ninja K. Esse nome foi dado, pois existem outros 26 ninjas que atuam como superagentes da organização, como por exemplo, o Ninja G, um poderoso oponente que entrou em uma intensa luta contra o nosso herói, mas felizmente, após o longo e árduo combate, o nosso herói de hoje conseguiu derrotá-lo. Mas a vida do Ninja Púrpura ainda virou de ponta cabeça quando sua amada Angela Alcott foi revivida como sendo a Roku, uma poderosa e experiente agente especial, que foi aprimorada pela organização Wipponer, contando com a habilidade de poder transformar o seu cabelo em uma poderosa arma letal. Enfrentando seu antigo amado, Roku logo se tornaria a sua grande arca inimiga, matando com seu poder a nova namorada de Ninjak, e até mesmo matando os pais do nosso herói. Sendo um dos personagens mais poderosos do universo da Valiant Comics, o Ninjak não possui um superpoder, mas ele possui diversas habilidades, sendo experiente em dezenas de artes marciais, como também um especialista em nunchakus, shurikens, arco e flecha e katanas, além de utilizar diversos apetrechos de tecnologia. Mas mesmo que não possua nenhum poder, o Ninjak tem algumas habilidades impressionantes, conseguindo com extrema facilidade desviar de balas, além de também conseguir com a sua força quebrar a armadura metálica do poderoso Ninjaga. Além disso, ele também é super resistente, conseguindo até mesmo sobreviver a uma explosão. Aparecendo em apenas uma mídia, o Ninjak está presente no filme Ninjak vs. The Valiant Universe. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Mercenário Púrpura da Valiant Comics? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eu já fiz um vídeo de origem do Bloodshot e também fiz um vídeo contando todos os poderes e habilidades do Ninjak e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.